Volta pra mim Vem cá, pro DT Vem cá pro DT Vem cá pro DT Ele trocau Vem cá pro DT Vem cá pro DT Vem cá pro DT Faz esse chão Dir o H affecto Vem cá pro DT Vem cá pro DT Vem cá pro DT O DT Cagou pra caralho